Então, por favor, fica aqui, porque agora eu tenho que chamar uma pessoa, gente, que é o seguinte. Eu fui na casa dela da outra vez, né? E aí eu chamei ela pra vir na minha casa dessa vez. Só que, quando eu fui na casa dela, tinha uma diferença muito grande. Ela ainda não era mãe. E amor de mãe é um amor sem tamanho, sem medida. Só vivendo a maternidade pra entender. Quem vai dizer isso, explicar melhor pra gente, é a nossa Gabriela Cravo Canela. Juliana Paz, por favor. Gabriela. Ju, filha, Ju, mãe, não foi isso que eu falei? Mas o mais importante é a Ju, a mãe do Pedro. Ou melhor, é a mãe do Pedro, então não vai ter mais Ju. Não vai ser da escolinha, vai dizer se essa aqui é a mãe do Pedro. A gente perde a identidade, né? Aí, quando você vai se apresentar naquela roda de amigas, oi, eu sou a mãe do Pedro. É, não é assim? É muito engraçado. A primeira vez que eu liguei pro pediatra, eu falei, eu não queria me apresentar. Eu sou a Juliana Paz. Eu, oi, a Juliana, mãe do Pedro. Aí deu aquela coisa assim, ai, que legal falar isso. É bom, né? É muito bom. É um título que você ganha. Então, da última vez que a gente se encontrou, a gente fez uma entrevista onde... Primeiro começou com aquele meu mico que eu quebrei o teu vaso. Ai, galera. Não vou esquecer, cara. E a Ariana, fala com as mãos e derrubar tudo. Ih, mas eu também sou assim. Somos arianas, gente. Mas, olha, não tem enorme problema. É horrível, é horrível. O que mudou de lá pra cá? Ou seja, o que você já teve que aprender? Além de trocar fralda, dar banho... Eu acho que de lá pra cá, caramba, não mudou nada e mudou tudo. Você deixou de fumar? Isso. Olha, que coisa boa. E não tem espaço pra cigarro na minha vida. Não tem chance de eu voltar a fumar. Mas a coisa do filho, é... Quando eu cheguei em casa, eu fiquei sozinha, né? No começo eu não tinha babá. E a minha mãe que ia ficar comigo, teve que resolver um negócio lá em Niterói. Eu sei que nos vimos, eu, Dudu e Pedro. E agora? E agora, né? É alguma coisa que é seu. Toma aí, toma conta agora. É contigo mesmo. E a responsabilidade é toda tua. No primeiro momento, o que eu senti, além da responsabilidade, que é isso que você tá falando, essa responsa de ter que prover e ter que dar o exemplo, no começo, eu senti muito a coisa do... Minha vida agora só faz sentido com essa pessoa. Eu sempre fui muito dona da minha felicidade. Agora você é responsável por uma vida. E aí, independente... Independente disso pra ser feliz. Porque... A felicidade dele é tua. É minha. Se acontecer alguma coisa com essa coisinha aqui, acabou a minha alegria. Minha alegria não é mais assim, ah, eu só dependo de mim pra ser feliz. Eu dependo que ele seja feliz. Ele já se arranhou? Já caiu? Já, já. Quanto que tu chorou? Já caí. Posso falar? Eu não chorei. Meu coração veio na boca. Mas eu precisei agir rápido, porque ele sangrou. Então eu não tive tempo de ter fone quito. Eu também fiquei sabendo, né, da amamentação, por exemplo. Uma coisa que você fez questão de amamentar muito. E eu vi as brasileiras, eles estavam com... Nossa, gente. As peitolas. Que peitos eram aqueles? Eu não vi as revisões. Quando eu só vi no ar, eu falei, minha pera. Quando eu vi ali, eu falei, esse outro que é? Tá bom. Tu vem quando tu... E na subida da escada, de... E fazia aquele negócio e eu falei, caralho, que o Pedro só tá se fazendo nisso tudo. Fala porque, nós brasileiras, o Pedro tava com cinco meses. Cinco meses, gente. E aí no auge. Tava no auge do aleitamento. Então se você repara bem, tem um peito muito maior do que o outro, porque... Foi um peito que eu não dei, entendeu? Que eu passei a tarde inteira sem dar. Eu tenho que estar levemente, mais proeminente. Eu falei, esse é o peito que o Pedro não mamou. E todo mundo no Twitter me perguntando assim, é, ela botou silicone. E, gente, eu tava amamentando isso. Tem um tempão que eu gravei isso. Você ficou preocupada? Porque as pessoas, a primeira coisa que me falavam assim, você vai buchar, vai ficar... Sabe? Tipo assim, vai ficar estragada. Eu vejo, via muitas mulheres com dois, três filhos lindas. Depois, então assim, eu sou muito otimista. Eu falava, não, comigo vai ser assim também. Eu vou ficar mais bonita ainda depois que eu tiver filho. Peraí, não vai me marangar, não. Mas depois que você tem, nos primeiros meses, você fala, cara, nunca mais a minha barriga vai voltar. Nunca mais o meu corpo vai ser igual. Os hormônios fazem a celulite aparecer. Aparecer mais, você vê, quando a luz bate assim, você fala, caraca, tem umas coisas aqui que eu nunca tive e não vai sair porque não é possível. E sai, e sai, vai saindo naturalmente um pouco. E cara, a natureza é uma coisa... Incrível isso, né? Independente de grandes dietas, grandes tratamentos, assim, a forma vai voltando. Mas tem um tempo pra isso. Tem tudo, né? Eu acho assim, talvez se eu não tivesse amamentado tanto, meu peito estaria mais legalzinho. Sim, mas e daí? Mas e daí? Eu não tava preocupada com isso, entendeu? Ninguém tem que se preocupar com isso, né? Eu não tava preocupada mesmo, de verdade. Eu queria era ter experiência. E quem largou o peito foi o Pedro, porque eu queria ter ido mais. Eu também, eu queria ter ido mais. Eu queria ter ido mais. Agora vamos ver, vamos passar... A gente só fala de filho, né? Agora vamos passar de filho e vamos passar pra Gabriela, porque você vai ser a nossa Gabriela. Já tô sabendo que você tá se preparando por inteiro, por tudo, estudando pra caramba. E li até que você disse que você gostaria que tivesse orgulho dessa Gabriela que você vai fazer, porque na realidade a Sônia Braga é a nossa Gabriela. É, nossa! Então, é difícil quando já existe uma pessoa que tenha a cara do personagem. Todo mundo achou realmente que caiu com uma louca pela tua cor, pelo teu jeito, pelo teu... E você disse até que teu pai te chamava, achava que você era parecida com Gabriela. E aí meu pai falou, e meu pai falou, e minha filha, esse aí é o personagem mais fácil que já chegou pra você, que você já é meio Gabriela, né? Você já... Aí eu falei, ai pai, que bom você tá falando isso pra mim. Mas não só vai ter o desafio da Sônia Braga, mas vai ter essa coisa de você se entregar pro personagem, que eu sei que você vai fazer isso 100%, e aí você vai ter que depois chegar em casa e se entregar pro filho, que o filho também toma esse 100%. Eu não sei como é que vai ser isso, não. Não sei mesmo. Não sei, mas eu acho que a gente é mulher, a gente dá um jeito, né? E as minhas prioridades agora, até aqui, são Pedro e Gabriela. Agora, outras coisas como família, marido, todo mundo tem que ter um pouco mais de paciência, entendeu? Entender esse tempo aí. É que esse é um momento de inerção, sabe? De cuidar de trabalho, mas a responsabilidade sobre Gabriela, eu já entreguei pra Deus. Eu tenho umas coisas pra te mostrar. O quê? Meu Deus! Recebi essa missão aí, do programa da Xuxa, de registrar esses depoimentos no dia da festa do Pedro. Nossa, foi super difícil, mas acho que eu consegui capturar aí as mensagens que eu sei que são de fato muito importantes pra você. Bem, o que eu queria te dizer é o que eu sempre te digo, que eu te amo muito, que você me mata de orgulho. Você, além de uma ótima profissional, uma pessoa muito amiga, você, além de tudo, se mostrou uma mãe exemplar, uma mãe perfeita e isso fez eu te admirar ainda mais como pessoa. Eu só posso dizer que o Pedro não poderia ter uma mãe melhor do que a Juliana é. Eu queria te dizer que cada dia você se supera, dá o que você tem de melhor, por dentro e por fora com o Pedro. Eu te amo muito. Eu sou muito preciosa e quero só deixar uma frase que me emociona muito e você sabe o motivo. Quando eu te conheci Minha vida é muito ameaçada Ai, que louco Esse novo papel que você vai fazer Você sempre manda muito bem No seu trabalho, no seu corpo, no seu amor E eu te amo, te desejo Parabéns, te amo Amo vocês toda, sua família é linda Mano, eu não sei nem ter palavras pra falar O quanto eu te admiro O quanto eu te acho uma pessoa maravilhosa Uma irmã maravilhosa Eu te admiro, eu te acho um ser evoluído Mesmo tão nova que você é Eu aprendo muito com você a cada dia que passa Oi, minha filha A gente pentei explicar a você Como era o sentimento De um pai, de uma mãe para um filho E realmente não tem palavras Que possam explicar esse tipo de sentimento É um sentimento muito intenso Mas parabéns Como você está sendo como mãe E vou ficar na expectativa De ver a minha menina Minha netinha Boa sorte pra você, pra você E se dá um beijão O melhor papel da Juliana Não é nem como atriz O melhor papel dela está sendo como mãe do Pedro Ela está assim maravilhosa E eu dou pra ela nota muito Porque ela está assim Divina no papel de Juliana Muitas coisas fofas Quero falar pra você Que você deu de presente pra gente A coisa mais maravilhosa nesse mundo Que é ele E te desejo 2012 Seja muito bom Sucesso Que você consiga atingir todos os seus objetivos Bom, quero que você saiba Que você é uma mãe muito boa Muito maravilhosa É isso Beijão Que Deus seja muito bom pra você Te amo Beijo Amamos você Beijão Ninguém consegue olhar branco pro Dudu Não tem como olhar pro Dudu com ele ali Gente Socorro Ah, você viu? Eu vi Gente, não vale fazer isso com as pessoas que vêm Gente, aqui não vale A pessoa nunca mais vai querer voltar A pessoa está nervosa A pessoa está acabada Meu, as pessoas falam assim Pô Como é que você faz pra manter esse jeito assim Sempre sereno e tal Gente Eu tenho uma família E tenho amigos que não me deixam Acreditar Entendeu? Acreditar nesse mundo que a gente vive De foto Glamour Isso é só uma fatiazinha Um bolo Vamos ser claras A vida de televisão é artificial Mas a realidade que você vive é muito bonita É É muito pé no chão Que é o orgulho da tua família Sabe? Das pessoas que convivem com você Mas como a gente sabe desse teu desafio Que tu vai ter que conviver e viver Traz aqui pra mim esse presente, por favor Gente, olha Que lindo Cravo e canela Cheira Cravo e canela Olha Também vela de cravo e canela Pra você acender e ficar com cheirinho de cravo e canela Já de Gabriela em todos os lugares E eu sei que você já está fazendo Já deve ter feito uma leitura total, geral Mas a gente resolveu te presentear também Sobre Jorge Amado, a coleção Olha, gente Ai, gente, pra você Vocês são muito amores Ai, a gente só quis dar um toquezinho de mais de... Ai, gente, muito obrigada Do cheirinho Muito obrigada Obrigada mesmo pelo carinho Por me receber na sua casa Não, mas você me recebeu no seu cantinho E eu amei ter conhecido um pouquinho da tua joia rara O teu Pedro É um anjo, tá, cara? É um anjo que te escolheu E tu não emagulhou nada Tá lindona, gente Galera, o TV Xuxa Deixa eu ficar aqui juntinha Aqui, ó Nós duas aqui somos 100% sentimento Então um beijo bem gostoso pra todos vocês TV Xuxa continua E ela vai ter que ralar e trabalhar, tá, gente? Então... É verdade Obrigada Tchau, beijo